Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK Estamos aqui hoje galera com mais uma tática do PES E hoje galera com o time do Arsenal aqui Atendendo aos pedidos da galera aí Também do meu amigo Leno que pediu essa tática aqui Então vamos que vamos galera Eu tô fazendo aqui, já faço muitas táticas aqui no canal para os times A galera curte Então vamos lá galera Hoje aqui é o dia do Arsenal Sejam bem-vindos todos aqui no FUTHROCK Canal que joga ao vivo toda terça e quinta, nove da noite, sexta e sábado às dez E domingão às oito da noite E aqui tem muito futebol ao vivo no nível estrela Com lutas também e tudo mais Canal para quem é gamer de verdade Vamos que vamos então galera Para a nossa tática aqui com o Arsenal Prepare a caneta aí meu amigo Prepare o caderno aí, anote em todo canto Só não vai dar uma de chaves né velho Você não tá na mesa E vamos lá galera O time do Arsenal pessoal É outro time que eu também treinei bastante para fazer a tática com ele Porque era outro time que eu também não jogava tanto Então joguei algumas online Joguei algumas na Champions Ganhei Champions League Então vamos lá galera Vamos lá Tentar ajudar a galera aqui Já vou avisando que esse time pessoal Ele tem muito recurso O time do Arsenal Ele tem várias táticas nele que dá para fazer Mas o meu amigo Leno aqui me pediu uma tática para jogar no contra-ataque Contra-ataque é uma estratégia muito boa para jogar principalmente online Porque online os caras atacam muito É ataque o tempo todo Então se você tem um time bem armado ali para subir no contra-ataque é muito bom Vamos lá galera O trio de zaga né Confia na minha tática hein galera Eu fiz algumas coisas aqui Confira no que eu estou falando O trio de zaga pessoal Com Kocioni, Metersaker e Gibbs Aqui do lado esquerdo galera Eu sempre ponho aqui do lado esquerdo Um cara de velocidade Um zagueiro de velocidade Porque por aqui ataca a B O Messi, Lucas né Aqueles caras que tem um foguetão no toba né Robin né Então aqui desse lado galera É importante sempre você ter um jogador de velocidade O Gibbs não é zagueiro Eu sei que não é zagueiro Mas o Gibbs é um jogador muito bom galera Olha ali velocidade explosão do cara 84, 83 E ele sabe marcar muito bem 81 e 83 de zaga 82 de resistência O Gibbs é muito bom jogando nessa posição pessoal Se você não curte o Gibbs Você pode pôr o meu amigo aqui O Nat e o Monreal aqui também Você pode escolher entre o Gibbs e o Nat O Nat é um cara mais forte É um jogador mais forte Mas é um jogador mais lento né Não é um cara muito bom pra pegar jogador veloz Jogue com o Gibbs aqui galera Comecem jogando assim Treinem assim galera Gibbs Aqui no miolo de zaga O Mettersacker Não dá pra deixar o Mettersacker de fora É um cara que tem muito jogo de corpo Principalmente no jogo aéreo É um jogador muito bom E o Kocioni galera Também aqui compondo a nossa zaga Kocioni também é um zagueiro um pouquinho mais rápido Ele faz aqui a proteção do Bellerin Esse cara aqui o Gabriel Não gostei tanto dele assim Jogador meio Cansa muito rápido Lento Não achei esse cara bom Por mim somiu vezes mais o Gibbs aqui Do lado esquerdo do que o Gabriel Na lateral direita o Bellerin Jogador muito rápido Um dos jogadores mais rápidos do jogo O Bellerin fazendo aqui o corredor do lado direito Mas se você achar que tá muito exposto Se você quiser uma zaga mais forte Coloque aqui zagueiro Coloque aqui um zagueiro E aí meu amigo Você pode colocar o Gibbs aqui desse lado E o Monreal aqui Você pode jogar assim também Eu vou dando alternativas aqui pra galera Depende do teu nível Como é que você joga na zaga Se você for meio ruim na zaga Não tem problema cara Mas evite ficar por um lateral no seu time Você vai levar bola nas costas o tempo todo Se você for ruimzão na zaga Jogue assim Se você achar que você se garante Jogue assim com o Bellerin aqui Vai parando o vídeo hein galera Vai parando Vai anotando aí E vamos lá No meio de campo pessoal No meio de campo do Arsenal É um problema sério Tem jogadores muito iguais A maioria deles são bons de toque de bola E são muito ruins na estamina E tem jogador muito ruim de marcação no meio de campo Não achei isso legal Pra mim é um ponto fraco do time esse Mas o melhor jogador aqui Que eu gostei na marcação É o Ramsey O Ramsey é um cara que tem 77 de desarme ali É um jogador que aguenta correr tudo isso aqui Essa posição de volante Ela é bem puxada E o Ramsey corre o tempo todo aqui Você também pode pôr o Flamini Mas o Flamini É triste hein cara É triste pra sair no contra-ataque Com o Flamini Porque ele é muito ruim de toque de bola Eu coloquei o Ramsey aqui Pensando na saída rápida Do contra-ataque O Ramsey tem um toque de bola muito bom Olha lá Um dos melhores do jogo O toque de bola dele 86-84 ali de passe alto Então coloque assim o Ramsey Se você vai jogar com o Arsenal Você não vai querer uma zaga lá Juventus Você não vai ter isso nunca Não adianta cara Não adianta Não tem milagre O Arsenal é um time leve É um time pra correria É um time pra subir rápido E fazer gol Você vai levar gol Não vai ter jeito O Peter Cech é muito bom no gol Ele salva algumas Mas não dá cara Isso aqui é o máximo Que dá pra proteger o time É Sem ficar muito Recuado atrás Então Ramsey Pra puxar o contra-ataque Galera MLG 2 MLG aqui Esses caras vão ser fundamental Pra puxar seu contra-ataque Porque são caras que vão guardar posição aqui Ozil e Wilshere aqui Vão guardar posição E vão dar muito toque de bola Ozil Jogador que tem muito controle de bola O passe rasteiro dele Ele é sensacional também Nível 90 Mas é um jogador que cansa rápido E o Wilshere Também jogador de muito toque de bola Esse aqui já é um cara que aguenta o jogo inteiro Mas o Ozil Provavelmente você vai ter que mudar ele Então tire o Ozil E coloque o Cazorla No segundo tempo Galera Coloque ele Lembrando que é fundamental Nesse PES 2016 Você mudar o time no segundo tempo Você tem que jogar com dois times Galera É um time pro primeiro Um time pro segundo Não dá pra jogar sem mudar o jogador Não dá Então comece jogando Com o Ozil E no segundo tempo Mude pro Cazorla E aqui na frente O trio de ataque Galera Com o Alex Sanchez Aqui Se você preferir Coloque também Dá pra pôr o Alex Sanchez Assim também De MLE Ou de MAT Ou de segundo atacante Eu gostei de segundo atacante Ele fica mais bem posicionado Lá na frente Mas Se você quiser Se você tiver com dificuldade Pra fazer a ligação Entre o meio de campo E o ataque Coloque o Alex Sanchez Aqui ó De meia atacante Pode pôr galera Pode pôr Não muda tanto Não muda Não muda nada Praticamente Ele vai ficar mais aqui Nessa região Porque de segundo atacante Ele fica mais aqui ó Entendeu galera Então As vezes você tá jogando Com um time que marca bem No meio E O cara Fica difícil Fazer a ligação Com eles aqui Então Coloque o Alex Sanchez De meia atacante Se você tiver com dificuldade Mas antes né Deu uma chance pra mim Coloque de segundo atacante Seu time vai ficar bem ofensivo Mas as duas alternativas Galera As duas são boas O Elbeck aqui De segundo atacante Desse lado O Elbeck Excelente jogador Corre muito Toca bem a bola Olha ali o overall dele ó Explosão Resistência Sensacional Esse cara no ataque O Elbeck é muito bom Pra puxar o contra-ataque Mais ainda E o Giroud Aqui na frente Um cara que cabeceia Muito bem Jogador muito bom Mas você também Vai ter uma outra alternativa Galera Você pode começar assim No ataque Ou Se você preferir Você coloca assim ó O Elbeck De centroavante E o Alcott De segundo atacante Galera Dá pra começar assim Também É uma alternativa Que vai deixar Seu time mais rápido ainda Se você quiser Mais velocidade Ainda joga Desse jeito aqui Seu time vai voar baixo Cara O único problema É que o nosso Querido Alcott Meu amigo Dois piques Que ele dá Ele precisa De um tubo De oxigênio No toba Não aguenta correr Não adianta Então O que eu recomendo Pra galera Jogue assim ó O Elbeck Alex Sanchez E Giroud No primeiro tempo E no segundo tempo Tira o Giroud Põe o Elbeck No lugar do Giroud E coloca o Alcott Jogue assim No segundo tempo Então No segundo tempo Você vai ter que fazer Essas duas alterações Aqui ó Casorna no lugar do Ozil E Giroud No lugar E o Alcott No lugar do Giroud Muda eles de posição Seu time vai bombar No segundo tempo Enquanto o adversário Vai tá peidando em pé O seu time vai estar Voando baixo Vai tá lá Schumacher No segundo tempo O seu time Jogando assim Vamos agora Pra instruções Do time Quando tem a bola Galera Contra-ataque O Arsenal é um time De contra-ataque Então a gente não vai fugir Das origens dele Passe de bola Passe curto Contra-ataque Com o jogador Um longe do outro Vai dar merda Vai dar cagada Não faça isso Jogue com o passe curto Vai ficar todo mundo Meio pertinho ali Pra sair triangulando Vai ser foda Área de ataque Centro Não é um time Que Olha lá galera Formação ali Não é um time Que tem tanto jogo Pela lateral Então jogue com o centro Manter formação Pra você saber Onde estão os caras Alcance do apoio Isso aqui é muito importante Deixa dois tracinhos Ali galera Dois tracinhos Pra os caras Ficarem perto Não joga Tem muita gente Que pensa Que fazendo isso Assim ó Favorece o contra-ataque Porque os caras Ficam espalhados Mas não velho Contra-ataque Se arma com o jogador Perto um do outro O que que Dita um bom Contra-ataque galera Não é jogador Distribuído no campo É jogador Perto um do outro Que sobe correndo É isso que define Um contra-ataque Que presta Então Deixa dois tracinhos Aqui Vai ajudar bastante Se você achar Que tá muito perto Muito colado É só sair regulando Aqui ó Vai regulando Eu recomendo Você jogar com dois tracinhos Aqui E o ataque em números Coloca muitos Pra subir no contra-ataque Mas pra ir Todo mundo de comboio É que nem a quermessa Com pãozinho De queijo de graça Vai todo mundo Pra cima E assim velho É assim que você tem que jogar Com muitos no ataque E aqui na defesa Pressão na frente Já pra ir pressionando A saída de bola do adversário Pressão no meio de campo Pressão tradicional também Pro seu time não ficar vendido Linha defensiva no 3 Se você for ruim na zaga Se você quiser proteger mais Coloque um aqui atrás Ou se você quiser ir pra cima de vez Avance a linha defensiva Eu recomendo você jogar com 3 Não fica nem tão atrás Nem tão pra frente Fica bom assim galera Lembrando que a zaga do Arsenal É complicada cara É triste É triste Você pega um Real Madrid Um Bayern É tenso velho Pra você pegar na correria Não dá Então jogue protegido Densidade galera Sempre assim Nesse nível assim Faltando 3 risquinhos Ali pra preencher Pro seu time Ficar meio distribuído No campo E defesa em números No médio Não queremos O time inteiro atrás Defendendo A gente quer também Fazer gol no jogo Então deixa no médio Já tem 3 zagueiros atrás Tem volante Tem tudo Tá protegido já galera Não tenha medo Pode Pode por assim pessoal E é isso aí galera O seu time jogando assim Vai ficar excelente Vai ficar muito bom E o detalhe Se você tiver dificuldade Se você não gostou Desse jeito aqui Eu recomendo Que você faça isso Você testa essa outra Tática aqui Testa as duas Essa aqui Essa que eu vou mostrar agora Não mexe em nada Naquelas outras configurações lá Não mexe em nada galera Você joga assim Deixa a gente De rua aqui na frente Alex Sancho de MLE Pera aí Como que eu errei aqui O Elbeck volta O Elbeck de MLD E o Osilde MAT O Osilde MAT Assim ó Deixa o seu time assim Deixa assim O Elbeck de me atacante mesmo E esses dois caras assim ó Deixa assim o seu time E jogue assim também ó Treina as duas galera Treina as duas formações Essa primeira que eu passei E essa daqui ó Essa daqui também é muito boa Pra você puxar contra-ataque E o time vai ficar mais organizado também Vai cansar menos o time Vai distribuir mais o jogo Treina essas duas galera As duas eu gostei As duas ficou boa Então eu tô cumprindo aqui Eu não posso falar pra galera Será que ela lá é a melhor Não galera Testa essa também Se quiser mais rápido O Elbeck em lugar do Giroud Põe o Alcote aqui do lado Desse lado aqui E se o Osilde Pai Se ele morrer Coloca o Casorla aqui E joga assim galera É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais uma tática aqui no Fute Rock Qualquer dúvida Perguntem aí nos comentários Que eu respondo E é isso aí meu Mostrem pros amigos Compartilhem com a galera E tragam todo mundo Fute Rock E quem sabe Joga ao vivo galera Valeu todo mundo Muito obrigado Parem o vídeo E vão voltando aí Esse negócio de tática É fundamental Pra você ganhar jogo Não peça Valeu galera Um abração E vida longa Fute Rock Valeu Galera Valeu Fui